20%! Isso mesmo, 20%! A cada 10 ações, você irá ganhar duas novas ações no 0800, na faixa que futuramente irão te gerar novos dividendos. E além disso, essa empresa anunciou um yield de 3,63% em apenas um pagamento. No vídeo de hoje, vamos falar sobre novos anúncios de dividendos, bonificação de 20% e, além disso, outros dividendos de R$41,00, R$1,04 e R$1,15 por ação. E por isso, peço a sua inscrição para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, não perder oportunidades de dividendos como a que eu vou trazer no vídeo de hoje. E eu não vou deixar para o final. Vamos iniciar falando sobre essa bonificação de 20%, bonificação de ações da Marco Polo, Pomo 3 e Pomo 4. 20%! Isso nos dá duas novas ações para cada 10 ações. Se você possui 100 ações na sua carteira, de ambas as ações em circulação, seja Pomo 3 ou Pomo 4, você irá ganhar 20 novas ações. E para ter direito a essas novas ações bonificadas, a Datacom é o dia 7 do 3. Se você dormir com as ações do dia 7 para o dia 8, você já irá ganhar essa bonificação, que tem um custo atribuído abaixo do valor de mercado atual. E vamos fazer o ajuste junto do preço médio. Pois se analisarmos o fato relevante, ele nos mostra que o custo unitário das ações atribuídas em bonificação é de R$5,28. E essas novas ações bonificadas, a partir do dia 12 de 3 de 2024, terão direito a todos os rendimentos que vierem a ser anunciados. E agora vamos partir para o ajuste do preço médio. É importante lembrar que não possuímos Marco Polo na nossa carteira. Vamos para a abações, onde cadastramos as nossas ordens de compra e venda, para fazer esse ajuste do preço médio na prática. E vamos abrir uma coluna totalmente zerada, pois como eu citei, não possuímos esse ativo no nosso portfólio. A coluna número 11, vamos lançar aqui como simulação a POMO 3, que é a ação que se encontra mais barata no momento atual, a data. Vamos simular aqui uma data de compra no dia 22, tipo de ordem compra, a um preço de aproximadamente, vamos colocar aqui R$6,30, pois no momento que eu gravo esse vídeo, ela está cotada a R$6,40. Vamos lançar aqui R$6,30. Uma quantidade de 100 ações. Percebam que o nosso preço médio ficará dessa forma, R$6,30, 100 ações. E agora vamos fazer o ajuste do preço médio a partir do momento que as ações entrarem na nossa conta da corretora. Não foi informado a data, vamos deixar aqui totalmente zerado. Agora é importante que a gente cadastre o tipo de ordem certa, pois temos compra, venda, desdobramento, grupamento, bonificação, amortização. Como se trata de um evento de bonificação de ações, vamos lançar aqui bonificação. O custo atribuído a essas ações bonificadas, de acordo com o fato relevante, é de R$5,28. E agora precisamos lançar a quantidade. De acordo com a nossa posição na data com, será acrescentado 20% de novas ações. Estamos simulando com 100 ações. Vamos pegar aqui a calculadora. Basta você pegar a sua quantidade na data com vezes 20. 0,20 irá entrar na nossa conta 20 ações. Cadastramos essas 20 novas ações e percebam como ficará o nosso preço médio após esse ajuste. 120 ações e caso você tenha planilha, é só seguir esse passo a passo. O link está aqui embaixo na descrição. Basta você cadastrar a ordem e será ajustado a sua quantidade e também o preço médio. Percebam que ele irá para R$6,13. E esse é o passo a passo do ajuste do preço médio em uma bonificação. E é muito importante que você faça isso da forma que eu mostrei, que é a forma correta. E além dessa bonificação de 20%, a Marco Polo anunciou o juro sobre capital próprio. E é sempre importante lembrar que o JCP é tributado em 15% de imposto de renda que é retido na fonte. Já o dividendo, até o momento, é isento de imposto de renda. E esse desconto irá ocorrer sobre o valor bruto, de R$0,23. Sobre R$0,23 será descontado 15% de IR. O valor bruto hoje corresponde a um yield na POMO3 de 3,63%. Já na sua ação POMO4, que está mais cara do que a sua ação ordinária, esse yield será de 2,89%. Data como para esse rendimento? 29 do 2, pagamento previsto para 12 do 3 de 2024. A Marco Polo fez a dobradinha. Bonificação e pagamento de rendimentos aos seus acionistas, além de uma grande valorização nos últimos 12 meses. A segunda empresa do vídeo de hoje também tem no seu DNA bonificar os seus acionistas. A Itaúsa, que fez um anúncio de juros ou capital próprio, o JCP trimestral. Aquele que todo mundo gosta de R$0,02 por ação. Em ambas as ações, ITSA3 e ITSA4. Recentemente falamos sobre ela aqui no canal. Ela anunciou um valor de aproximadamente R$0,30. Vou deixar passando aqui o vídeo, caso você queira conferir. Se você tem Itaúsa na sua carteira, saiba, ela anunciou um bom rendimento recentemente. E esse valor bruto corresponde a 0,22%. Em ambas as ações, data como para esse rendimento? 29 do 2, pagamento previsto para 1 do 4 de 2024. E um ponto interessante é que se calcularmos o preço teto da Itaúsa pelo método Bazin, aqui já atualizado para 2024, a empresa se encontra com margem de segurança. O Banco Itaú resolveu abrir as suas torneiras, aumentou o payout e isso refletiu na Itaúsa. Até porque ela vem repassando integralmente os dividendos recebidos do Banco Itaú. E com isso, ela aumentou os seus rendimentos. E percebam que se utilizermos os últimos 5 anos, temos uma média de dividendos na sua ação preferencial de R$0,68 por ação. Nada mal para quem pagou de R$7 ou R$8. Ele está com um bom dividendinho de on cost. P-Wield estimado de 6% método Bazin, estratégia difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, dedece o Bazin. Uma leitura obrigatória para aquele investidor que visa montar uma carteira previdenciária, uma carteira de renda, pois com essa estratégia você conseguirá encontrar boas oportunidades, oportunidades em boas pagadoras de dividendos. E a Itaúsa hoje se encontra com um preço teto de R$11,42 de acordo com essa estratégia. E esse seria o preço máximo que a gente irá pagar no ativo para alcançar 6% de yield, no mínimo, de acordo com os últimos 5 anos. A margem de segurança está em 10,63%, até porque hoje ela se encontra 9,61% abaixo do preço teto. E agora temos o anúncio de dividendos da nossa querida B3, A empresa que faz tudo funcionar no nosso mercado. B3, que é negociada na Bolsa de Valores com o código B3SA3. O valor será de R$0,06, um yield de 0,53%. A data com será o dia 27 do 2, pagamento previsto para 5 do 4 de 2024. Vamos partir para o próximo anúncio de rendimentos da M. Dias Branco. M. Dia 3, uma empresa que também apresenta uma grande valorização nos últimos anos, praticamente em mais de 100%. Ela anunciou R$0,06 de JCP, o que bruto corresponde a 0,1%. Data com para esse rendimento, 14 do 3, pagamento previsto para 28 do 3 de 2024. Todos esses rendimentos ainda não tínhamos falado aqui no canal, inclusive é do Banco do Brasil, que está praticamente um fundo imobiliário. 8 dividendos durante o ano, e ele anunciou dessa vez um juros ao capital próprio, que como eu disse, é tributado em 15%. O Banco do Brasil está presente na nossa carteira aqui do canal. Estamos com uma boa valorização, além dos rendimentos. Ele anunciou R$0,41, um yield de 0,71% na cotação atual. Data com para esse novo rendimento, 11 do 3, pagamento previsto para 27 do 3 de 2024. E como ele está presente na nossa carteira, a nossa segunda maior posição, vou te mostrar quanto irá entrar no nosso portfólio, de acordo com a posição no momento atual. Ele é o ativo número 5, BBAS 3, possuímos 125 ações, a um preço médio de R$34,64. Notem a valorização, R$65,65, só que não podemos olhar somente o preço médio e cotação atual. Esse é um erro que muitos investidores cometem por acompanhar a sua carteira somente pela corretora. Você tem que acompanhar de alguma forma, ou em algum caderno, planilha, que é o que eu gosto, e recomendo, eu utilizo desde 2018 ou até mesmo um aplicativo. Com dividendos, notem essa diferença, 77,12%. Essa é a real rentabilidade. Os dividendos fazem parte do seu retorno de longo prazo, e é importante que você os considere na sua carteira para saber a sua real rentabilidade. Vamos pegar esses R$0,41 vezes 85%. Retirando os 15% de imposto, temos um valor líquido de R$0,34. Vamos fazer vezes a quantidade que possuímos no portfólio, 125 ações, BBAS 3, irá entrar na nossa carteira R$43,56, valor que irá somar junto com a nossa rentabilidade com dividendos. E a pergunta que não quer acabar, Banco do Brasil se encontra caro ou barato? Para responder essa dúvida, vou deixar passando aqui um vídeo, um vídeo que já está pronto, que eu falo sobre algumas estratégias e mostro na prática se ele está caro ou barato. Então, é importante você assistir esse vídeo, principalmente se você tem o foco em dividendos. E vamos para o maior rendimento do vídeo de hoje, do Banco Banese. Um ativo pouco falado na Bolsa de Valores, possui uma baixa liquidez. Ele anunciou o juros ao capital próprio. Notem que o valor da ação ordinária será de R$1,04. Na cotação atual, que eu gravo esse vídeo, R$3,95. A sua ação preferencial paga dividendos superiores aos atribuídos à ação final 3. Tanto que o rendimento na ação final 4 será de R$1,15. Dividido pela cotação atual, estamos falando de um yield de 4,47%. Data como para esse rendimento, 28 de 2, pagamento previsto para 8 de 3 de 2024. Bateu aquela dúvida se esse banco paga ou não bons dividendos. Vamos analisar o seu histórico de dividend yield e o preço teto em função deles. De cara, percebemos que os indicadores de Evaluation estão bem atrativos. Um PL de 7,6 e sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Você estaria levando todo o patrimônio do Banco Banese por 78% do que ele vale. A ação praticamente andou de lado nos últimos 12 meses, uma queda de 5,35%, dividend yield 4,8%. É óbvio que vamos analisar o histórico, o histórico de longo prazo. No quesito dividend yield, ele não é lá essas coisas. O maior rendimento foi em 2017, um yield de 12,36%. Esse yield está se recuperando, pois ele sofreu uma queda até 2019. Notem que ele saiu de 2,03 para 6,39% em 2022 e o atual 4,8%. Pegando a média histórica, ela está em 4,85%, abaixo do que a gente considera o ideal. E agora vamos analisar a média dos últimos 5 anos para saber se ele se encaixa ou não na nossa estratégia, pois sempre gostamos de empresas com uma média acima de 6%. De 2014 até o momento, ele não se encaixa. E nem analisando os últimos 5 anos. Pegando essa média, ela está em 4,56%, mostrando que o Banco Banese não é um grande pagador de dividendos. E provavelmente, ele deve estar acima do preço teto, pois vamos utilizar a média que ele pagou de dividendos de 2019 a 2023. Como chegamos a essa média? Somamos o total de dividendos que ele pagou em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Somamos esse total, dividimos por 5, período analisado, e chegamos a R$1,27 por ação. E agora o método Basin, na prática, 6%. Percebam que ele está 26,64% acima do preço teto, de acordo com o método Basin. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira e irá receber dividendos, bonificação? Deixe aqui nos comentários. E é sempre, sempre importante lembrar que na DataX, o valor do dividendo ou a bonificação é descontada da cotação. Então, muito cuidado ao comprar uma empresa para depois efetuar a venda na DataX, pois não é possível prever o futuro, saber se a ação irá subir ou cair na DataX. Então, sempre, sempre buscamos comprar boas empresas, empresas lucrativas e o dividendo é sempre consequência. Um abraço a todos e bons investimentos!